Salve pra viada, vizinha fio, trazendo mais vídeo top pra vocês e tropa, é o seguinte, você tem o sonho de ganhar Angelical? Acredito que sim, né? Tropa, eu vou tá fazendo o seguinte, eu vou tá deixando na descrição dos comentários fixados o link do vídeo, desse vídeo aqui no meu canal de gameplays E você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá no vídeo e comentar algo porque você merece, porque você quer Angelical, algo emocionante O melhor comentário lá, que eu achar melhor, eu vou tá dando Angelical, coloca também seu Instagram pra entrar em contato com você, beleza? Então vai tá o vídeo aí na descrição dos comentários fixados, sei lá, é isso, valeu, fui, fica com Deus Ah, eu morri pra ele ainda, cara, tá salvando, tá salvando, tá salvando, tá salvando, tá miado ele, tá miado, tá miado, tá miado, tá miado, tá miado o outro Ele não rilou, não rilou, de branco não rilou Puxi, puxi, puxi Puxi, tá miado ele, tá rilando, tá na tua caixa, na tua frente ele, assim Essa aí, essa caixa aí mesmo Eu não sei o que é, mano Dei caixa aí no garagem, eu sei Uuuuuh Ali Go No game, mano, gotta get better Bada, 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 bada Bada, bada Juro, que cê vê, mais forte Onde ele tá? Tá perto aqui Azaí Homem, cuidado O nome é eu Três no cubo, três no cubo Três caras no cubo Tem que ter o ronaldo Chuta aqui comigo Chuta aqui comigo Chuta aqui comigo Tava meado ele Caralho, tá uns três Boa mais um Mais um Boa caralho Nice Só um tiro Um tiro, um tiro, um tiro Chora, estoura, estoura Caralho Caralho, não cai nunca Viado Morri Dentro, dentro, elezinho Pega, pega, pega o ronaldo Um tiro, ronaldo Caralho, elezinho Mano, achei que... Ô, John 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 Esse cara... 2, 2, 2, 2, 2 John tomou a vadora Caraca, tu Que bala, moleque Mais um, mais um Relax, relax, relax Para a mira Passou já Passou Ah, não acertei um tiro Mano É rilando, rilando Só bravo, bravo Que que é essa parada do... Aqui, marcando um É assim, vou pegar a menina na casa Ah, eu tomei costa É sempre chulaio Eu ganhei um Caralho, eu tomei... Ah, tomei do outro Vai de trás, viado Mano, esse cara é o flankador é um bombante Coloquei É ali, vou estourar o da frente Que tela Mais, 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 mais Que tela, caralho Decap todo mundo não mate ninguém Mano, tá, vai salvar todo mundo Não, não, não salvou, não salvou Caralho, que mentira Mano, eu botei na cara de todo mundo Não matei ninguém Bora, meu Deus Deu bem Deu dois capas, ele Deu dois capas, dois capas nesse Salve aí, salve aí Deitei Ai, não matei esse cara Passei 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 Um solo, um solo, um solo, um solo Deitei, 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 deitei Boa, vai vir quase não Base não Base deles, base deles Base deles, base deles Capa, capa no outro aqui Como é que não foi um monte de capa, mano? Pode quebrar, pode quebrar, ao menos eu sei nele Boa porra Meu Deus, olha o que eu fiz de doze Puxa em mim, puxa em mim, puxa em mim Puxa em mim, puxa em mim Ah, pegou no pé, mano Pé de x, ó, vamo lá Dá bom, pô, pô Tira, tira, tira Eu tiro um Deitei um Deitei um também Deitei dois Nice, porra Para aí Decapa no 2, ah, caí atrás do gel, viado Decapa no 51, mano Tem um aqui comigo, um comigo, um no meu pé, mano L2zinho aqui Dois, 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 dois lá onde eu morri Dois lá onde eu morri, boa, John Deitei, deitei errou Ruxando no John, ruxando no John Ruxando no John, vai salvar, vai salvar Erzy, tu tá entrando no meio de dois, viado Boa, mais um, mais um, mais um, mata Erzy, ganhou, hein Boa, tu, tá ruxando, tu Dá uma fofa agora, dá uma fofa Dois comigo aqui Boa, John, GG É de vocês Não emociona, não emociona, não emociona, não emociona Porra Deitei o garagem, deitei o garagem Não, o garagem tá lá ainda Coça de vocês, coça de vocês, coça de vocês Coça de vocês Poxa, eu morri por debaixo, viado O cara tá em baixo ainda, você não matou ele não, mano É de baixo, morri por debaixo É de baixo, morri por debaixo Morri por debaixo Na caixa, na caixa, na caixa, esse aí, João Eu sei que se me acolta O farmar o gelo eu vou subir nesse aqui Mano, mato debaixo que é deserto, velho Apesar que ele vai dar corpo Vocês tão fugidos com eles Vocês deixaram o funcionário da mulher e vocês e sumir Dá aqui ou não, dá aqui ou não, dá aqui ou não, dá aqui ou não Mano, que que vocês fizeram aí, cara Que o Tio Nari passou por vocês Quem tá falando, dá tudo, quem é em cima de tu João, embaixo na esquerda Eita, é muito bom ele Adaptado, olha a cara Subiu pra salvar, subiu pra salvar Marquei, marquei Eu tô sem arma, João, nem precisa Tô sem arma Tá compartilhada, meu Tá comigo, tá comigo Tô emocionado Tá bom Morre, eu venho Ah, eu louco Queria uma arminha, meu bitch Toma isso aqui, ó Você tem que estar aqui pra mim? Eita, diga, tô meio com um badão aqui Corre Ele matou a costa ali Caralho Ele matou a costa ali Ele matou a costa ali Decapinho Cai, cai, cai Cai, cai, cai Vem pra cá Vem pra cá Tem capa de branco aí, mano Só tem de branco que eu tô na escara do meio Tô voltando Tô voltando pra ajudar, João Entrou na casa de branco É só botada Falei que faltava, era comer, comer, comer Dois capa nele, dois capa nele Minado, minado, minado Minado, minado, minado Quatro, quatro aqui, quatro, quatro 81 Cai, cai, cai Não costa cada aí, Dion Não costa cada aí Puxou na sua direita agora Caralho, como é que eu não dei peito Um peitão O dono de cabo Esse aí tá meio bugado, hein Tá até no escuro aí Caralho Caralho O que é isso? Caralho, mano Decapinho Decapinho Bora ali, deu contigo Depeito marcado aí Depeito marcado aí Dei, dei, dei Dei, dei, dei Dei, dei, dei Cara, foda-se Decapinho, decapinho Deixei na merda Tem três aqui comigo, três comigo Deitei, deitei que passou John, tem um na tua casa aí, John Mata ele Puei Deu bem outro Minha em muito, John, minha em muito, minha em muito ele Arrebenta ele, minha em muito Um tiro, um tiro ele, um tiro ele, fiato, confia Deitei, deitei, deitei Ai Tô tomando tiro desse cara toda hora, mano Ai Matar Ai Eita, véi, 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 véi Mano, decapinho, eu tô aqui Tão, tá meado, tá meado Um no chão e um no chão Entendei Ai, nossa Mentira, velho Primeiro puxando tudo debaixo Ai, não tá aí, mano Amorado, parado Deitei de novo, tá feito Vamos ver se a rapa uma boa Mata, 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 vamos ver daqui Vai, sai Vamos ver nunca Vai, sai, sai, vamos Vamos ver quem bug é mais pixel Vamos ver quem bug é mais pixel Vamos ver quem bug é mais pixel Tem um Vamos ver Temos capaz de chegar, vamos seguir aqui Vamos ver Não, não vou conseguir não Não, não vou conseguir não Não vou conseguir não Ai, quem tem comigo, comigo, comigo Deitei de repente nele, tu Tá em choque, véi Tinha arma errada, viado Morri Ah, só tem ele, só tem ele, só tem ele, só tem ele Só tem ele, só tem ele, só tem ele John, dá um tiro Eu vi o quanto dano que eu dei nele, irmão, ó Juga pixel, viado Caralho Calamos Ai, vai para as costas, vai para as costas Salvando, salvando Não, 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 não Morreu Ah, o cara tá deitado, foi Ah, me ganhei aqui, mano Espera o meu jogo aqui, véi Tem um dentro solo, viado Já mandei Já mandei Com o prex Correu Tem um frente nele Boa, 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 boa Dois frente nele Dois frente nele Boa, 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 boa Ué, mano, o cara rushou na frente e vocês, John? Ah, mano, tem lugar aqui dentro, mano O cara rushou na tua frente e entrou na tua costa ainda, cara Não vi não Porra, percebi que não viu, né Mano, como é que... Ô, tu, deixa que eu flanqueio, viado Cadê? Ai Mano, mais um round que o Elzinho matou primeiro e nós não ganhamos Porra, John, o cara matou de costas, viado Mais um, mais um no celeiro e um vindo no meio Um no celeiro e um vindo no meio Celeiro encostado aí com vocês ainda, encostado com vocês ainda Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, um tiro, um tiro Ah, você vir, morrer, vindo, não sei lá, você é uma maioria Esse cara quer falar do nosso joguinho, rapaz. Não tem como, meu PC. Não tem como, não tem como, rapaz. Pera aí, dois caminhos aqui, rapaz. Caralho, morreu. Olha o 2-9, cara. Ai, seus filha da puta. Mano, John, agora, pode tá liberado agora matar todo mundo no suco dessa porra. Vê o 2-9 e mata no suco. Vê o 2-9 e mata no suco. Vou matar no suco. Coprei pistola, mano. Filha da puta, cara. Valeu. Vale uma, Vector? Vale. Tropa. Vou dar um botadão na cara dele. Vai escatar um tiro, tu. Deitei, deitei. Vai vir uma escada, tu. Escada, escada, escada. Valeu. Boa, boa, boa. Vem no pai. Puxou, puxou. Joga, joga. Só tem ele, só tem ele aqui. Boa. Tá aqui também, tá aqui também. Tá atrás do gel. Escutei. Só, só, só. Só no gel, só no gel. Turo, eu acho que eu não tô no gel. Tá bom, só bom. Notei o gel, notei o gel. Poxa, carai. Não, não, não tem gel. Ai, tá fudo, fudo. Ai, tá fudo, fudo. Porrada que tu vai adaptar. Tem um tiro. Não tá, não tá, não tá. Tá no gelo parado. Ai, não tá em choque, não. Porra, acabou a bala, viada, Vector, mano. Vai, tem um. Joga aí, joga aí, joga aí. Joga aí, joga aí, joga aí. De dentro, tá desesperado. Desesperado. Ai, puxou. Matou, bateu, bateu. Acabou, bateu. Ó, mano, a gente pega demais, mano. Só tem um. Ai, tá, 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 tá. Mano do céu, eu falei com o cara da... Paguei outro. Puxa a minha aqui. Puxa a minha aqui. bateu daí tu dá um maçucatu 4d1 acabou a bala de novo um tiro o de chapéu de palha com a blusa do uruguai tá um tiro um v1 ai esse cara me dando muito peito um v1 marcado caralho esse cara não parava de me dar peito esse ronald jogando caralho vai vir por dentro os caras não morrem salva 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 ele tá atrás da caixa tá 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 o 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 João deu gapa nele Morre cara Oxe, vai morrer não Ai, 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 minha cabeça Fiquei, meu irmão Com o John, com o John, com o John Caralho John aniquilou um ali Bota mais cadeia, mais cadeia Bota também, John, de 12 Faz teu nome Eita Bora, bora Esse mapa a gente favorece Caralho, a habilidade desse Ned, cara Mas é essa aí que eu jogo também Desceu Tu viu um desse na tua esquerda, né? Porra, aqui eu conto esse final já depois, cara Caralho 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 Parazinha, aqui o meu é se tu morrer Tu gruda na parede aqui Encosta aí, encosta aí Que porra é essa? Ai, caralho, morreu. Ah, morri. Ele não viu que tu caiu, eu acho. Caralho, para de entregar, viado. Que porra foi essa que tu fez, cara? Ficou meia hora de... Ficou morrer toda hora assim, mano. Botei, mãe. Botei. Botei. Tem um capinho. Tem um aqui dentro com ele comigo. Ajuda aqui. Tá aqui, tá aqui, tem um tiro aqui, ó. Ah, cara, tem um aqui. Rinei, rinei. Estoura, estoura. Estoura já, John, estoura já, John. Estoura. Ah, russou tudo. Russou na tua, viado. Que da hora, eu vou vacio, cara. Ah, ele... O cara vai tomar! Um tiro de doze da... Valeu, Guilherme. É, ele é aqui dentro do solo. Tem dois, tem dois, tem dois. Cara, vocês estão baitando muito os outros, velho. Tem mais um aqui na casa, mais um na casa, mais um aqui na casa. Fez gel, eu tô salvando, John. Não, não salvou. Mano, para de baitar os outros, viado. Caralho. Morre não, morre não, morre não, morre não. Só tem um comigo, um comigo, meu povo. Tá um tiro, tá um tiro, outro. Vem, tu. Bora ali. Acho que ele tá tomeado assim, não, John. Vai no giro. Boa, 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 boa. Nice, 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 nice. Tá em cima. Vai um buru mesmo, cara. Caralho. Vai dar um giro aqui. Não, desfuja, Juchu. Dá pra me salvar. Posta. Não, desfuja, desfuja, desfuja. Não, desfuja, desfuja, desfuja. Vou dar pé, vou dar pé. Não tiro, não tiro, não tiro. Não tiro, não tiro. Não sei se estão mal. Muito medo, muito medo. Não fora, não fora, não fora aqui. Muito medo, muito medo. Boa, ataquei o ultimo. Vai salvar. Gastei todo o meu gel parado dentro do bagulho, velho. Ele fica parado, cara. Não adianta, cara. Caralho, mano. Ele desenha aqui. Derrubou, derrubou. Puxou, puxou, puxou. Não, não salva, não salva. Puxou dois, puxou dois do bagulho. Derrubou um. Boa. Só elezinho. Um vira o outro, eu vou adotar aqui. Fora, mano. A gente foi porra nenhuma agora. Vou tentar um, vou tentar um. Vai, 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 vai logo. Me, 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 me. Tenta o meu complex. Matei ele. Não chamei ele. O quebra, 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 quebra. Pega, causa. Tô rilando, tô rilando, tô rilando, tô rilando. Só tem ainda, só tem ainda. Rua, time. Traz ele. Arruxou. Ah, mano, tem um aqui comigo, viado. Tava rajando o gel do tio lá na puta do pariu. Carvalho, isso aqui também. Não é melhor poder parar pra rajar de ou não, viado. O cara fez a boa, pegou geral parado, viado. Era pra ter perturbado mais o tio, viado, na moral. Ah, era, me fudi. O cara com a KD e sem KD. Pegar pro meu burro. Pegar pro meu burro. Pegar pro meu burro. De lugar, me bugar pro meu burro. Quero te percorro. De lugar, me bugar pro meu burro. De um. Ah, era, me fodi. Deteu. Quarente, é um! De dois. De dois, v. Só tem um, só tem um. Tô rilando, vai. Você que tá chegando né tropinha Aí no canal do Davi Gameplay né Quem não deixar seu like Eu vou comer seu canequinho Tá ligado, tamo junto